Ó, eu juro que eu não ia falar nada, eu juro, eu tô entrando numa fase espiritual muito de boa, sabe? Cês sabem disso, pô, eu tô tranquilão. Só que aí esse negócio tá viralizando tanto, por isso eu vou entrar na outra plataforma, que aí eu disse, eu achei até engraçado, que esse cara de sapo, essa bicha uó invejosa, que invejosa, invejosa, nega, nega, cê é invejosa. Não é só comigo não, porque a senhora todo dia tá descendo cacete em alguém, a senhora é invejosa, a senhora é ridiculazinha. Essa mulher não tem o que fazer, tudo bem ela me criticar, não gostar de mim, não tem problema, isso aí eu já tô acostumado. Eu tô entrando, ela não tem o que fazer, essa palhaça. E ela tá mandando eu criar ambulatórios médicos. Ambulatórios médicos, institutos, dizendo que eu não ajudo o povo e que eu só ostento. Pega aí. Eu sei que essa sapo boi, ela ganha a vida destruindo as pessoas, eu sei. Não tem problema, é o seu dinheirinho, é o seu ganha-pão, sabe? Eu sei que deve ser chato você tá há tantos anos na mídia, né? Porque a senhora tá lá tempo. Eu lembro da senhora, eu bebei, a senhora já tava lá, com o microfone na mão, destruindo alguém. Eu sempre conheci a senhora destruindo alguém. É babado, a senhora é destruidora mesmo, viado. E aí, eu digo, tá bom, ela falou uma vez, falou duas, falou três, falou quatro. Só que aí, essa repercutiu muito, porque aí eu chorei, 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 eu gosto de chorar. Pronto, eu gosto de chorar, eu gosto de desabafar e eu tô aqui na internet pra isso, pra mostrar a minha vida. E aí, a justificativa dela, você sabe que o pessoal tudo descendo cacete nela, eu amei, a maioria descendo cacete, bruxa nos infernos. Ela disse, vou falar sim, porque tem coisa que a gente tem que botar pra fora. E aí, mas assim, mas bem de boa. Se você perguntar assim, me atingiu 100%, não, antes me atingia mais. Eu já queria mais pra vir pra escolher um bairro amigo. Que não vai dar em nada, né? Porque no fim das contas, é isso que você queria, né? Feiosinha. Entendeu? Mulher, vai dar esse brinquito, velho. Tanto da hora. Semana passada, tava acabando com o Juliette. Aí, semana retrasada, tava acabando. Minha, toda hora, todo dia, mulher, me deixe. Aí, ela querendo que eu construísse ambulatório médico. Eu sou político, é bruxa, cão, cebosa. Dizendo ela que, tipo assim, que os amigos, ela tem muitos amigos bilionários e ainda tá pobre. Como é que pode? Menina, conversa com eles pra ajudar, sempre pra você parar de falar da vida alheia. Precisa ser feliz, respirar, menina. Uma fofoquinha eu amo, eu adoro. Eu tenho vários amigos que fofoquei. Eu amo uma fofoquinha. Mas, menina, todo dia, entendeu? Sempre maligna, sempre mais ser feio. Ó, e aí, ela dizendo, né, ela dizendo lá. Eu tenho vários amigos bilionários. Eles não fazem isso que o Carlinhos Maia faz de mostrar. É claro, menina, já nasceu bilionário. Entendeu? Não precisa mostrar nada, não. Eu preciso mostrar. Sabe o que eu mostrando? Aí vem mais dinheiro, mulher. Minha vida funciona assim. Minha trabalho funciona assim. Não entendeu não ainda? Foi bicha burra. Entendeu? Que é o que eu nasci na internet mostrando a minha vida. Aí pronto, aí pronto. Eu não vou parar de mostrar. Tá, eu vou parar de mostrar. Porque a bonita não quer que eu mostre. Não quer que eu... Olha, é, parece ser feia. Vai se cuidar. Tome seus remédios. Aí, aí não me acompanha, né? Aí dizendo... Por que ele não faz nada pelas pessoas? Menina! Você acha pouco, bi? Você acha pouco? Você acha que isso aqui que eu mostro é 1%? É baitola? Eu tenho certeza que você, toda essa sua vida medíocre, não chega nem perto, nem perto de um mês de ajuda que duas pessoas. E não é nem aqui filmando não. Ah não, mas quando ele mostra, ele filma, meu Deus. Mulher, você trabalha em televisão. Então quer dizer que os apresentadores passaram a vida toda dando carro, caso, povo. Eles podem. Aí eu que era um lascado, um fodido, não posso dar não porque eu tô me aproveitando. Aí ela fica falando, usou e abusou da vila, na cabeça desse fuleiro, ele, na cabeça de algumas pessoas que não me acompanham, acham que eu cheguei rico na vila e disse, bora, junta, pobres, que eu vou filmar vocês. Eu filmava a minha vida, meu amor. Eu morei lá durante 20 e tantos anos. Eu filmei a minha vida. Entendesse? Então eu sei que muitos milhões e milhões de pessoas me conheceram há pouco tempo e acham que eu sempre fui um cara que teve dinheiro e que filmava os pobres. Não, meu amor, eu filmava a minha vida, os meus vizinhos, os meus amigos. E eu, tão todos muito bem, obrigado. Tão todos maravilhosamente bem porque eu nunca fui sócio deles. Vocês entendem? Dei a vara, eles pescaram, eles tão aí. Só que nem todos conseguem pescar, amor. E eu não sou pai, eu não tenho nem filho. Você entende? E eu ajudo até mais do que eu deveria ajudar. Sei que esse negócio me veio dançando, feito um amacata, toda arregaçada. Ei, mas é isso. Sabe? Bruxa. Bruxa velha, feia. Você orienta, mulher. Calça meus sapatos. Já dizia a Betânia. Quem me chamou? Calça meus sapatos. Viva a minha história. Sabe? Viva não. Ela é boa demais pra você. Você não consegue não. Você orienta não. Um dia desse, essa bicha velha mentirosa, um dia desse foi lá. Porque ela não consegue ver. Porque é assim, gente. As gays falam, a gente é unida, a gente não sei o que. Mas é uma comendo a outra. E elas ficam, puta, que eu não tô nem aí. Vivo minha vida. Sou respeitadíssima. Onde eu chego. Onde eu chego é multidão. É multidão. Entendeu? Onde eu chego. Não tem lugar que eu não chegue. Sabe? E aí elas ficam tudo doidas. Porque eu fiquei rica. É foda. Você que é foda, porra. Você que é foda. Sabe? A pessoa tá há 50, quantos anos? 7, 7, 720 anos na televisão. E não tem um celtinha pra andar. Eu sei que é foda. Eu tenho muitos amigos bilionários. Não tem nada, mulher. Não tem nada. Deixa de conversa. Deixa de besteira. Bilionário vai querer andar com bicha fofoqueira. Intriguenta. Mal caráter. Que se acha porque fala bem. Que é do sul. Porque fala bem. Menino. Se orienta. Tá putinha, né? Porque o nordestino tem dinheiro pra dar e vender. Sou bilionário não. Mas tô quase. Assim. Ela não teve o que fazer um dia desse. Ela foi lá e disse. Minha sim. O Carlos Malha alugou uma casa. Minhas fontes. Alugou uma casa em Alphaville. E disse. Comprou. Querida. Pois me traga aqui essas fontes. Porque minha casa foi compradíssima. Está paga. Está paga. E olha só a cadeira. Só o banquinho lá, viu? Só o banquinho. Comprou a sua casa. Eu sei que dói ouvir isso, né? É foda. Mas é. Além de estar paga. Tudo lá é muito do bom e do melhor. Como tudo que eu tenho na minha vida. Sabe por quê? Não é estranho uma pessoa ruim como eu ser tão abençoada. É muito estranho. É muito estranho. E uma pessoa boa como você não tem nada? Então está invertido. Mas foi uma coisa. Mas é isso. Não. E ela. E ela se acha. Ela se acha. Ela se acha. A baba ovo da Sonia Abrão. Ela se acha. Hoje eu canselo. Você cancela ninguém, égua. Você cancela ninguém, jumenta. Será que você é quem você, menina? Ela. Ai, por que bota um alquim a mulher? Mulher, fui assistir uns vídeos seus na fazenda, sua vagabunda. Você é ninguém, mulher. Você é lixo nenhum. Estou lhe dando a ousadia. Isso é ousadia. Salva esses stories e bota na sua estante. Que é uma ousadia, viu? Que aqui eu estou lhe dando audiência de verdade. Entendeu? Uma audiência que em um story você não teve a sua vida toda. Me incomodou? Me incomodou, sim. Me incomodou, sim. Você conseguiu. Entendeu? Mas eu vim aqui para dizer na sua cara. Sua peito mole. Entendeu? Hum, seu cu. Andréia! Vem cá rapidinho. Tá bom. Tá bom. O que foi? Bebido ali. Vá, mulher. Um dedinho só. Vige para dar um só ou dois. Dois. Eita, vige, meu papai. O que foi? Tá bom, mamãe. Ele já entendeu, mamãe. Ele já... Tá bom, mamãe. Mamãe? Tá. Mamãe. Tá bom. Tom. Parou, mãe. Mãe? Tom, vai... Viado, filho. Viado, filho. Velho. Mãe. Viado. Velho. Mamãe, parou. Viado. Mamãe, pare. Não precisa. Viado, velho. Mãe, a senhora exagera. Viado. Mãe. Faco. Mamãe. Faco. Mamãe. A senhora exagera. Faco. Tem dinheiro. Viado, fraco. Filho, velho. Tem dinheiro, não. Parou. Parou. Viu, Felipe? Um beijo. Vai lá, fala mais mal de mim. Vai. Vamos lá.